Música Restaura a Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Salmo 126, 4 Neste Salmo, o autor olha para o passado com gratidão, para o presente com clamor e para o futuro com expectativa. Embora tenha visto a libertação divina no passado, ao olhar para o presente vê sua vida como um deserto seco. Por isso clama por restauração. Destacamos aqui quatro verdades. Primeira, as vitórias do passado não são garantias de sucesso no presente. A plenitude do Espírito Santo recebida ontem não serve para os desafios do hoje. Segunda verdade, a crise não é motivo de desespero, mas deve ser razão para aclamarmos a Deus em oração. Se olharmos para circunstâncias medonhas à nossa volta, ficaremos apavorados, mas se olharmos para Deus e o buscarmos em oração, receberemos força e restauração. Terceira verdade, só Deus pode restaurar a nossa sorte. O salmista não busca restauração no poder político, nem mesmo nos recursos econômicos. Ele busca restauração no Senhor, porque só dele pode vir a nossa cura e a nossa restauração. Finalmente, quando nos voltamos para Deus em oração, ele se volta para nós com o milagre da restauração. Assim, como ele abre rios invernais no maior deserto da Judéia, ele pode fazer florescer também o território seco do nosso coração. Este deve ser nosso clamor. Restaura, Senhor, a nossa sorte.